Estourou, isso é luca, boquinha O diferente dos iguais chegou, o xerecão E mulher, eu quero te perguntar Por que a volta a gente calça, nossa gente bota Mulher, eu quero te perguntar Por que a volta a gente calça, nossa gente bota Vou botar e colocar, vou botar e colocar Bota e coloca o poeirão que elas gostam Bota e coloca, bota e coloca, bota e coloca Bota, 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 bota Coloca, 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 coloca Bota, 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 bota Coloca, 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 coloca Mais uma minha pachoca nos paredão Somos carregos E mulher, eu quero te perguntar Por que a volta a gente calça, nossa gente bota Mulher, eu quero te perguntar Por que a volta a gente calça, nossa gente bota Bota, 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 bota Vou botar e coloca, bota e coloca Boa! Bota e coloca, bota e coloca Você civil! Vou botar e coloca, bota e coloca Bota e coloca Coloca, 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 coloca Bota e coloca, bota e coloca, bota e coloca Bota e coloca, bota e coloca, bota e coloca Segue nós nas redes sociais lá no Insta Arroba loucas e boquinha Vai lá, vai balançando o paredão Aí xeracão, eu tô pra fudê papai Estourou o paredão Edifera em tudo, Zipa chegou Vem do poeirão Cê é Lucas, boquinha E me xilubi lá Tu se apaixonou por mim, dançando poeirão Eu te falei, eu não se namorar, não quero não Enjela a geladeira, isso eu não faço não Eu te falei, eu não se namorar, não quero não Não tô nem aí se tu gelou meu coração Não tô nem aí se tu gelou meu coração Não tô nem aí se tu gelou meu coração Não tem melhor gelo pra contar no meu copo Tô solteira, tô solteira Loads CDs, olha o Tiaginho da Loads, tamo junto, JTF da Mídia, haha Zoião CDs Tu se apaixonou por mim, dançando poeirão, eu te falei um lance namorar não quero não Que gela a geladeira isso eu não faço não, te falei só um lance, tu pega a visão Não tô nem aí se tu gelou meu coração, não tô nem aí se tu gelou meu coração Não tem melhor gelo pra contar no meu copo, tô solteira, é só bailão, tô solteira, é só bailão Me perdeu quando teve que azar a minha situação, tô solteira, é só bailão, tô solteira, é só bailão Me perdeu quando teve que azar a minha situação, não tô nem aí se tu gelou meu coração Não tô nem aí se tu gelou meu coração, não tô nem aí se tu gelou meu coração Não tem melhor gelo pra contar no meu copo, tô solteira, é só bailão, tô solteira, é só bailão Me perdeu quando teve que azarame, eu sou Tô solteira, é só bailão, tô solteira, é só bailão Me perdeu quando teve que azarame, eu sou Vendo assim, vem trabalhando, meu patrão tinha cavado, esse é moral Estouro, pai! Avelho no gol do frango Vai arrumar do queijo Cé Lucas, roupinha, tu é de maior ou de menor Receba aquele modelinho Bota a brota, seu balão Na zona norte, o boquinha, mano assim, tô de pente alongada, bichinha ficou afim Na fuga da prisola, os moleque quis cama, ela gostar dos 17, os vozinhos da pirocona Ela gostar dos 17, os vozinhos da pirocona Tá de marola, que é a gata, minha pés, 17 anos, comigo não tem conversa Me esquece o pulo, mano, quietinho no seu canto Eu tô de longe, mas tô vigiando Não, 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 não Baixa aí na pera, passo de 18, Papaya, Papaya E na zona norte, o boquinha, mano assim, tô de pente alongada, bichinha ficou afim O pulga da bresola, os moleque que escamela Gostar dos 17, os bozinhos da pirocola Gostar dos 17, os bozinhos da pirocola Tá de marola, quer carvota, minha pés Dezessete anos, comigo não tem conversa Não esquece o pôr humano, quietinho no seu canto Eu tô de longe, eu estou vigiando Lama no que pé, nós tá rindo a peça Passou de 18, qualquer, qualquer Passou, passou de 18, passou, passou de 18 Passou, passou de 18, qualquer, qualquer Lama no que pé, nós tá rindo a peça Passou de 18, qualquer, qualquer Passou, passou de 18, passou, passou de 18 Passou, passou de 18, qualquer, qualquer Meu patrão Sarmento, tamo junto Hoje caminhar, é nóis, hein Tamo junto Essa é a conveniência, hoje importa Vai estourar em todos os paredões O nome da beira é Lugar Poguinha Aí vem, vá, 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 receba Que balançado é esse, enxerga quando o beat Volta, vai descer Vá, vá Tá caladinha quem sabe que mais tá sempre Tá com vergonha com os mano que tira onda E não fica canhada E não fica canhada Vou te levar lá no escuro pra tu mostrar tua sentada Vai, vai, vai Tira sentando de costa Tira sentando de costa Vou dar uma sentada Valeu Ricardo, Gabriel, da Vida e história E é nóis, hein Tia Cavalho Tá caladinha quem sabe que mais tá sempre Tá com vergonha com os mano que tira Tá com vergonha com os mano que tira onda E não fica canhada E não fica canhada Não fica canhada Vou te levar lá no escuro pra tu mostrar tua sentada Não fica canhada Não fica canhada Vou te levar lá no escuro pra tu mostrar tua sentada Dá uma sentada Daquela nervosa Te macetando de frente Te macetando de costa Vou dar uma sentada Vou daquela nervosa Te macetando de frente Te macetando de costa Dá uma sentada Tá legal Daquela nervosa Te macetando de frente Te macetando de costa Vou dar uma sentada, vou daquela nervosa Te macetando de frente, te macetando de costas Isso é Lucas Boquinha, pai! Somos carregos Explodiu pro mundo! Isso é Lucas Boquinha! Oi! Vou comprar um, é nóis, é de farolete Verde pra sentar a noite toda, lisada no verdinho Ela quer sentar a noite toda, lisada no verdinho Ela quer sentar a noite toda, lisada no verdinho É bloco e bloco noasonic A bloco e coisas encerres J.P.O. Pemba, homem que desmanda e manda em Fortaleza Leste Natal, bora GD da mídia, bora Lindinho, carreta do Hulk Zóião C10 É bloc, bloc no Guidelinho É bloc, bloc no Guidelinho Saque acertara a noite toda Bezada no Verdinha Que�ada nos Verdinha Que17 É bloc, bloc no Guidelinho Ô bloc, bloc no Guidelinho Bloque, bloque, gostosinha, bloque, bloque, no grelinho Que bloque, gostosinha, bloque, bloque, no grelinho Bloque, bloque, gostosinho Gol, Gaspazinho, Baralhau, tamo junto Tiago e Cedês, um oral Vem no balanço, Lucas, por quem vai? Ô, chorou! Quase uma nossa, boy San Lucas, meu cliente E o diferente dos iguais chegou E o de poeirão Xeracão Zayam Cedês E presta teu carrão pra encher de rapariga Derruba-la em tu e presta e volta com prejuízo E presta teu carrão pra encher de rapariga Derruba-la em tu e presta e volta com prejuízo Eu vou sair com ele, eu vou ficar com tu Espalha pra gerar, vou rebolar o meu bumbum Bate, bate, pum, ô, bate, bate, pum Eu já tô muito louca de P9 Red Bull Bate, bate, pum, ô, bate, bate, pum Eu já tô muito louca de P9 Red Bull Bate, 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 pum Bate, 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 pum Eu já tô muito louca de P9 Red Bull Out de escola pra tis Bora, Bruno Tamo junto, pai Ei, Ceiba Olha o maçã do Piauí E presta teu carrão pra encher de rapariga Derruba-la em tu e presta e volta com prejuízo E presta teu carrão pra encher de rapariga Derruba-la em tu e presta e volta com prejuízo Eu vou sair com ele, eu vou ficar com tu Espalha pra gerar, vou rebolar o meu bumbum Bate, bate, pum, ô, bate, bate, pum Eu já tô muito louca de P9 Red Bull Bate, bate, pum, ô, bate, bate, pum Eu já tô muito louca de P9 Red Bull Bate, 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 pum Bate, 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 pum Eu já tô muito louca de P9 Red Bull Bate, 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 pum Bate, 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 pum Eu já tô muito louca de P9 Red Bull Diego Rico, pai do lanche Até que enfim saiu uma louca pra você, meu patrão Desculpa aí, hahaha A novinha na frente do paredão Loucão na DMD vai descendo até o chão Vai no chão, vai no chão, vai no chão Vai no chão, vai no chão, vai no chão Vai no chão, vai no chão, vai no chão Vai no chão, vai no chão Não enrola, desenvolve, dá poçada, para não Hoje eu vou na poçada, você tá a noite toda Vou jogar minha pepeca com a balinha na boca Hoje eu vou na poçada, você tá a noite toda Vou jogar minha pepeca com a balinha na boca Mais um do xeracão no beat Bota pra descer, bota pra quicar, vai Mx no beat é o xeracão, viu? Só música rap, eu disse Só música pão do pó Olha o Paulinho, olha o Rony, olha o Pablo Pablo, Pablo A novinha na frente do paredão Loucão na DMD vai descendo até o chão Vai no chão, vai no chão, vai no chão Vai no chão, vai no chão, vai no chão Vai no chão, vai no chão Vai no chão, vai no chão Vai caralho, vai caralho, vai no chão, vai Não enrola, desenvolve, dá poçada, para não Não enrola, desenvolve, dá poçada, para não Hoje eu vou na poçada, você tá a noite toda Vou jogar minha pepeca com a balinha na boca Hoje eu vou na poçada, você tá a noite toda Vou jogar minha pepeca com a balinha na boca Michel Bandeira FF Olha o Raí, é nóis, aquele abraço Tamo junto, pai SOS com Veneza, hoje em portas Thiago Dalôres Bora, Lini, carreta do Hulk Ô bro, te convoca, mais um A Do Gilberto Vasconcelo Quero mais pai Isso é Lucas Boquinha Diferença dos iguais, tamo junto, xeracamba Quando ela tá rebolando na frente do som A novinha não se aqueta Quando ela tá rebolando na frente do som A novinha não se aqueta Ela senta, ela trava, ela clica, ela sobe Ela desce por cima de pé na peta Ela senta, ela trava, ela clica, ela sobe Ela desce por cima de pé na peta Na hora do amor eu incorporo a bailarina Vou de cabeça pra baixo, cabeça pra baixo, cabuda pra cima Vou de cabeça pra baixo, cabeça pra baixo, cabuda pra cima Se você não aprendeu, a Letícia te ensina Bota as duas mãos no chão, o bumbum você empina Vou de cabeça pra baixo, cabeça pra baixo, cabuda pra cima Vou de cabeça pra baixo, cabeça pra baixo, cabuda pra cima Se você não aprendeu, a Letícia te ensina Sua música ponto com Yeah, nois Crocante do grau Olha o pulga Yeah, nois Aquele modelinho Baixa agora na sua música ponto com Sua música rega, olha isso Yeah, nois Quando ela tá rebolando na frente do som A novinha não se aqueta Quando ela tá rebolando na frente do som A novinha não se aqueta Ela senta, ela trava, ela clica, ela sobe, ela desce por cima de perna aberta Ela senta, ela trava, ela clica, ela sobe, ela desce por cima de perna aberta Na hora do amor eu incorporo a bailarina Vou de cabeça pra baixo, cabeça pra baixo, cabuda pra cima Vou de cabeça pra baixo, cabeça pra baixo, cabuda pra cima Se você não aprendeu, a Letícia te ensina Bota as duas mãos no chão, o bumbum você empina Vou de cabeça pra baixo, cabeça pra baixo, cabuda pra cima Vou de cabeça pra baixo, cabeça pra baixo, cabuda pra cima Se você não aprendeu, a Letícia te ensina Pra tocar no paredão Paredinha BK Fel Paredinha Daniel Cheron Desce ela em rações Lucas Almeida, meu patrão forte Ele muda ali, vou! Poeira é o que elas gostam Se é Lucas, o que ama Sua música é recorde Te ajudou Te ajudou Zoyão CDs Me juntei com a louca, não quer saber de nada Não lava minha roupa, não ajeita mais a casa Se eu for reclamar, ela já vem com sete pedras E caramba, que mina perversa O caramba, que mina perversa Meu namorado é morta, ele lava minha calcinha Se ele fica cheio de mar, eu mando ele pra cozinha Se tu não tá gostando, então dorme no portão Porque eu vou pro bar e vou pra minha condição Vai, vai, na posição Vai, vai, na posição Esticando segurança Os caras da luz e os caras do som Vai, vai, na posição Vai, vai, na posição Eu me juntei com a louca, não quer saber de nada Não lava minha roupa, não ajeita mais a casa Se eu for reclamar, ela já vem com sete pedras E caramba, que mina perversa O caramba, que mina perversa Meu namorado é morta, ele lava minha calcinha Se ele fica cheio de mar, eu mando ele pra cozinha Se tu não tá gostando, então dorme no portão Porque eu vou pro bar e vou pra minha condição Vai, vai, na posição Vai, vai, na posição Esticando segurança Os caras da luz e os caras do som Vai, vai, na posição Vai, vai, na posição Esticando segurança Os caras da luz e os caras do som Vai, vai, na posição Vai, vai, na posição Esticando segurança Os caras da luz e os caras do som Vai, vai, na posição Vai, vai, na posição Lucas e Sossan de Raul, tamo junto Renan Cedês, Suelho Cedês Um abraço, meu garoto Um abraço, vai!